É, e o SVT resolveu fazer uma campanha em prol do Rio Grande do Sul com a maioria das estrelas da casa neste domingo, durante o programa Domingo Legal. Pra se ter uma ideia, Domingo Legal será em prol da campanha Juntos pelo Rio Grande do Sul. Estarão no palco, olha o time que estará junto com o Celso Portioli ali. Patrícia e Silva Gravanel, César Filho, Danilo Gentili, Ratinho, Tirulipa, Michele Barros, Paulo Matias, Léo Dias, Kleber Machado, Carlos Alberto, Cariuxa, Fabiana Carla, que vai apresentar aí o Bake Off Brasil, Otávio Mesquita e Luiz Ricardo. Então, um timaço do SVT reunido, estão todos ali juntos pra fazer ali um programa, o programa será ao vivo, né, como geralmente o programa Domingo Legal é ao vivo. E vão trabalhar ali em prol de doações, de conscientização, enfim, muita coisa importante para ajudar o Rio Grande do Sul. Enfim, domingo, Domingo Legal, especial aí com essa campanha Juntos pelo Rio Grande do Sul. O que você acha? Comenta aí.